Esse vídeo vai ser sobre como escolher o college certo, a universidade certa. Uma coisa que eu aprendi durante o meu processo, quando eu estava aplicando, é que mesmo que você tenha ótimas notas ou um ótimo SAT, é muito difícil você passar para um college se você não tiver a personalidade certa para o college. Isso parece estranho, né, porque muitas vezes a gente pensa que o que vale no fundo é a nota e que se você for academicamente bom, você vai para onde quiser, mas a grande questão é que o que os colleges buscam é para além das notas do SAT, um lado pessoal, um certo tipo de caráter que corresponde perfeitamente à personalidade do college. Então, isso aí tem um motivo que é um motivo financeiro e tem um motivo que é extracurricular. O financeiro é que para os colleges, boa parte da arrecadação deles não vem das mensalidades. A principal arrecadação deles vem das doações. Então, o que eles querem é que você vá para a universidade, ame os quatro anos que passar lá, se forme, se engaje e, uma vez formado, queira fazer doações para a universidade e se sinta pertencente àquela instituição, tipo, University Pride, né. Esse é o lado financeiro. Tem o lado extracurricular também. Eles querem alunos que não fiquem 24 horas na biblioteca estudando que nem malucos e que, apesar de enfrentarem um currículo que é muito exigente academicamente falando, ainda assim se engajam e se envolvam para além das quatro paredes da sala de aula. Então, isso explica o porquê os colleges querem um certo tipo de personalidade, para além das notas e dos SATs. Então, como você tem que ver essa personalidade? Eu acho que tem dois polos. Você tem que, desde cedo, tentar começar a colocar em palavras quem você é e o que te faz único. E isso você fará nas essays. E no outro polo, você tem que também começar a tentar colocar em palavras e explicitar o que é aquilo no college que você está vendo que tanto te atrai. E aí você fará uma match, um encontro entre a sua personalidade e a personalidade do college. Enquanto esse encontro for bem feito, aí sim você terá uma dream school, o seu college, a sua primeira opção. Então, o que você tem que buscar nos colleges nunca é características gerais. Tipo, o college é muito prestigiado, é muito forte academicamente. Isso tudo é legal, mas características gerais não são boas. O que você tem que buscar são características muito específicas e particulares e atrelar essas características específicas a quem você é. Então, seja sempre muito pessoal e muito específico. Por exemplo, tem um certo tipo de major que só tem naquela universidade que eu amo. Tem um professor lá que pesquisa numa área que me interessa muito. Tem uma ótima comida num dining hall que eu adoraria provar. Eles acabaram de lançar uma quadra de squash ou de algum outro esporte. E eu adoraria poder jogar lá. Tem algum tipo de clube estudantil que eu adoraria participar. Então, tentem buscar essas coisas muito específicas e particulares do college e atrelar a outras coisas muito únicas e pessoais suas. E essa match, esse encontro, é o que vai determinar qual é o college certo pra você. Tchau. 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 Tchau.